Passo a favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Sr. Ministro, demais membros do Governo, caras e caros colegas. A situação no Hospital de Chaves está a gerar um alarme social que é inteiramente justificável. São afetados diretamente e gravemente as populações dos municípios de Boticas, Chaves, Montalegre, a Ibeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca da Guiar, o Conselho Intermunicipal da CIM do Alto Têmico e Barroso, com referência a esta situação, solicitou com caráter de urgência reuniões com a V. Exª e com o Sr. Diretor Executivo do SRS. Pergunto se já ocorreram, se ainda não ocorreram, se vão ocorrer, e o que é que a V. Exª tem previsto para esta situação. Além do mais, tendo o apelido Pizarro, tem especiais obrigações relativamente ao município de Chaves. E nós não nos esquecemos disso. Depois, queria também lembrar que, além do direito à vida, está em causa a coerção territorial, o desenvolvimento local, a felicidade das pessoas, que é para isso que os Governos servem, é para as servir e não para as ignorar. Quanto à pediatria, em termos de urgência, no Distrito de Bragança, em todo o Serviço Nacional de Saúde, não há um único posto de atendimento. E, portanto, há aqui os peticionários no Serviço Nacional de Saúde, a urgência pediátrica. Há aqui uma petição a circular, que depois podemos falar sobre isso com o tempo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.